Fala galera, vamos continuar a série de residente de voo aqui, né? Ahn, eu tinha salvo aqui, vamos lá pra parte 4. Vamos ver as portas que estão trancadas aqui. Eu vou aqui por cima. Vamos subir as escadas. Ai ai. Vamos voltar aqui. Vou vir pra cá. Vamos ver o que tem aqui galera, que eu nem lembro mais. Ah, eu acho que eu já sei onde eu tenho que ir galera. Aqui é a sala das ervas. Eu não sei o que tem nome das ervas. Nossa, tem que descer lá embaixo galera. Eu acho que eu já sei onde está o segundo olho já. Ah, aqui estava trancado também. Hummm, galera. Ai, vamos lá. Duas plantas, eu acho que eu vou pegar uma. Vamos pegar essas duas, né galera. Hummm. Ai, como que eu esqueci dessa parte. Quem está aí? Richard, o que aconteceu? Richard. Ô Jill, essa casa é perigosa. Aqui tem demônios... Terríveis. Você está ferido. Que tipo de demônio atacou você? Uma. Serpente gigante, Jill. E venenosa. Venenosa? Anaconda, galera. Onde eu vou achar esse antídoto, galera? Ai, vamos lá então, né galera. A Jill saiu sozinha aí, né. Eu acho, galera, que o antídoto... Está lá naquela... Eu não vou seguir mapa nenhum. Eu acho que está lá naquela... Sala... Que tem os três zumbis lá no corredor. Aquela sala de save. Que tem uma cama. Vou voltar lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que eu estou carregando. Acho que eu vou usar uma. Guardar a outra aqui. Porque eu não quero ficar carregando as coisas, não. Deixa eu guardar essa planta verde aqui. Depois a gente combina ela com a vermelha. Deixa eu entrar aqui. Vai voltar lá, né galera. Vamos aqui. Acho que eu vou ter que ir por baixo. Descer uma escada. E aí por aí vai, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Vamos sair por essa porta. Sala dos cachorros. Onde está aquela sala, hein galera. Deixa eu... Eu vou subir o segundo andar. Já lembrei. Então vem aqui. Galera, vocês se perguntam, né. O que que tem aqui nessa sala aqui, né. Bom galera, aqui no final do corredor dessa sala só tem uma Rick Ribbon e um zumbi deitado no chão. Então eu não vou lá perder meu tempo para pegar uma Rick Ribbon, né galera. Vou subir aqui. Vamos sair por ela, galera. É do outro lado. É do outro lado. É galera, é que dá para se perder legal. Eu que não quero seguir mapa nenhum. Não gosto de olhar mapa, galera. Não é minha área. Vai ter que descer a escada dessa sala aqui, né galera. Vamos voltar para o primeiro andar. Ô zumbizinho. Você não vai escapar de morrer agora não. Morreu? Não, né. Essa é vergonha. Toma. Agora morreu. Morreu. É aqui, galera. Deixa eu ver se essa porta aqui já abre, galera. Não. É a do capacete também. Está descendo aqui. Tá descendo aqui. Vou apertar aqui o start aqui um minuto, galera. Eu acho que está dentro dessa sala aqui, galera. Desce aí, ó. Ai, corre, Ju. Vamos matar esse daqui. Esse daqui dá... Ai, galera. Ele atrapalha muito, meu. Dá um lé nele primeiro, né. Ah, não. Sai daí, meu. Curar vocês já. Quer ver? É, galera. Olha lá. O soro, galera. Aqui. Vamos sair. Correr aqui, né, galera. Voltar lá para cima. Ai, galera. Deixa eu voltar ali embaixo. Eu acho que eu vou pegar a granada, viu, galera. Eu não sei se a cobra vai aparecer agora. Se não vai. Então, melhor ir preparado, né. Aqui. Granada explosiva. Eu devia pegar a doze, né, galera. Mas eu vou com a granada. Cadê a granada? Bazuca. Aqui. Eu vou colocar... Esse aqui também. Acho que isso aqui dá para combinar, hein, galera. Vamos ver. Ah, só armazena seis, galera. Vou pegar mais uma vida, será ou não. Vou pegar a chave, né, galera. Vai que... Acho que é melhor gravar, galera. Antes de enfrentar a cobra, né. Vamos gravar, então. Bom, galera, você já sabe, né. No próximo vídeo, a gente vai enfrentar o bichão lá, né. A anaconda. Até o próximo vídeo. Valeu!